Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Alessandro, eu não consegui esperar. Eu quero que a gente adiante a nossa noite de nupces. Alessandro e Monserrat reacendem a paixão. O meu filho está ocupado. A Monserrat veio vê-lo. Mas a reconciliação desperta inveja. Que bom que você voltou a tempo. Queria me despedir de você. O que você fez, Maria? O que você fez? Nesta segunda, 5h15 da tarde. O que a vida me roubou. A Monserrat reacendem a paixão.